Um cara bobo que tratava bem todos, exclusivamente um cara bem, me julgava e me tratava mal, resolvi ser mal, destruí a repotação dele, eu fui errado? Foi, você desceu no mesmo nível deles, eu sou, resolvi ser mal, agora eu sou mal, e eu sou pick blinders, Xandão, acabei de bater três punhetas, para as minas do câmera privê, me sinto muito mal, sim, quem bate três punhetas pro negócio desse, tá mal sim, mal você tá mesmo, você não tá mal, você tá péssimo, né, tá péssimo. Xandão, menti sobre a minha vida toda a uma garota porque não sabia que iria dar em nada, casamos, só que ela descobriu tudo e terminou comigo. Quanto que esse androide tem de quem? Fala! Muito burro, irmão, muito, extremamente burro, o cara ainda quer conselho, eu não vou te dar conselho nenhum, você só merece a risada de todos a sua volta, irmão. Tá de brincadeira, velho, poderia bugar a vaquinha da minha prima? Boa tarde, Xandão, venho aqui em ajuda do meu amigo Rodrigo, mais conhecido como Spolt, ele é viciado em punheta e pornô, mês passado foi expulso da escola por ser pego, vendo, família sacana, tem que ser expulso de casa. Salve, p... Xandão, me fala onde você cortou pra eu nunca ir lá. Irmão, aqui, velho, nós é raiz, cara, aqui nós corta num salão, irmão, não é nem salão, é uma caverna, velho, onde tem rato, barata. É lógico que você nunca vai lá, você vai no salão de beleza cortar seu cabelinho, você vai onde sua mãe vai, né? Você faz relaxamento, faz todas essas merda aí, ó. Xandão, tô arrependido, gastei 120 reais no câmera privê. Ha! Alguém que gasta 120 no câmera privê não me parece alguém arrependido de algo, cara. Me parece que você é um perdedor mesmo e sabe muito bem disso. O aneis tralando. Então, faz o L, faz o 22. Puro agora. A gente come só feijão puro, 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 feijão puro. Xandão, assim, vocês mal, viu, para... O dia a mesma coisa já enjoou, super... Ah, você não enjoou de bater punheta todo dia, né, seu merda? Salve, céu do zap Tô apaixonado com o CH Por uma linda mulher que é Xamã E vamos ao Peru tomar a raioasca E cultuar a natureza Muito linda ela O que eu faço? Apenas esperem a morte Caramba, irmão Mas você vai fazer uma puta merda Dessa, cara Vai mexer com os bagulho pagão, véi Porra Tá indo para o Peru Fazer ritual, caramba Vai, seu besta Seu besta, você vai ser sacrificado Você vai ser sacrificado Para a natureza, seu merda Vai E aí, vai ler meu último live pixel ou não? Você vai ter paciência ou não, seu merda? Hã? Tá ansioso? Fala aí, Xenão Moldeia, conheci uma garota muito bonita Mas ela é dois anos mais velha que eu Mas isso não é problema Dois anos não é mesmo Tô querendo marcar um encontro com ela Não, não Mas ela cobra cem reais a hora Não, não, não O que faço? Não, seu burro Não, compra cem reais de Bitcoin, cara Muito burro, véi Super, meu amigo Globe Globe Ficou me mandando esses vídeos Checa aí, dá uma estompada nele Vamos lá Mas essa máscara aqui Tá pequena pro meu rosto, hein Ô, louco, véi Que que é isso, cara? É isso aqui que esses filhos da puta usam? Ô, louco Isso aqui não tem como, não Que isso, véi Rapaz do céu Deixa eu não Bati quatro punhetas hoje de manhã Me sinto um pouco solto Agora eu tô indo treinar Rumo à vitória Vai Vai ser a vitória, sim O cara bateu quatro punhetas Imagina o treino que o cara vai fazer Imagina o treino que esse cara vai fazer Xande, preciso de um conselho seu Os dias passam e cada vez está mais difícil Ontem treinando eu só queria chorar E a sensação de morrer Eu estou mal Você está muito mal Por isso que você está treinando, inclusive Ou será que você se esqueceu disso, seu merda? Xenão está cada dia mais doente Engraçado Sua mãe me falou a mesma coisa a seu respeito Você acha que eu estou doente? É É Ó Qual que vocês preferem? Acharam que era só aquela Né, seus merda? Eu estava deixando o melhor para depois, porra Essa aqui, ó Estilo Balduí no quarto Essa aqui é foda, né? Hã? Ó Puta que pariu, hein? Ô carai O que é isso aqui? Ô, ô, porra Ô, porra O que é isso aqui? Tinha um rastreador E assumir que é culpado Por ter aqueado o X da mulher Está faltando ou sobrando pica? Aí Ficou louco Ih Sai daí, ô Ô, Lucas Seu merda Xenão, famoso grupo do Pix Manda double Tamo junto, irmão Toma Tudo Xenão, salve Como começar a se amar? O que fazer? Ah, irmão Focou Na moral mesmo Por que que você Vem que você Ó Olha que pergunta De androide Cara Que merda de pergunta É essa, velho Que que é isso? Uma puta papo De punheteiro, irmão Tá maluco, velho Amar Se a pessoa Não tem amor próprio Tão maluco Cara Olha só Como que você pode Não se amar, cara De verdade, velho Como que você pode Não se valorizar Jesus Cristo Deu a vida Por você na cruz O seu corpo É um templo Onde É a morada Do Espírito Santo Irmão Como que você Não gosta de você, cara Isso é simplesmente Patético E a pessoa Que não se valoriza Ela vai ser pisada Pro resto da vida Por todas as outras Porque o ser humano É podre E das pessoas Que são boas Imagina das pessoas Que são boas E não se valorizam Xander Eu sei que você Acha patético Dizer que se tomou Mas falando sério Estou sem energia Sem forças Cara, mas Eu lá Você precisa me falar O que que tá acontecendo Por que que você tá Sem energia E sem força Como assim Você é um moleque novo Você tem testosterona Você tem a libido Funcionando aí A todo vapor Tem energia O que você pode Tá fazendo É direcionando A energia Pro lado errado É punheta, né Então Você já sabe O que que tem Que tem que ser feito Num momento Como esse Hã? Ô Ô Caio Melo Você falou que você Tá mal aí Irmão Cara Como eu falei Seu corpo É a morada Do Espírito Santo Você Se sentir mal Significa que você Está vivendo Sua vida De uma forma errada Sua firma Você tá vivendo Sua vida De uma forma errada Cara Você tá fazendo Aquilo que não é Pra você fazer Você tá vivendo Uma vida Que não é sua Tá fazendo Presta atenção Numa coisa Não tem segredo Sempre que a gente Vive uma vida Errada Fazendo coisas Que não eram Pra ser feitas A gente vai ter problema Você precisa Entender O que que você Tá fazendo Que não era Pra você estar fazendo Cara É só isso Xandão Não é possível É só isso É só isso Cara Enquanto você Não entender isso Que você tá fazendo Coisa errada Tá fazendo merda Coisas estão te prejudicando Que não eram Pra ser feitas Você vai ficar mal Irmão Entendeu Acredito que eu tenho Mais quei que você Pois consegui chegar No LoL Elo mestre E você chegou No máximo No diamante Dando o máximo De si Eu devo ser o presidente Tá completamente errado Sua análise Se no LoL A vitória Dependesse Única Exclusivamente De mim Eu não perderia Um único jogo Porque eu sou o melhor Drave Eu era o melhor Draven do mundo Não tinha Não tinha limite Pro meu Draven O problema Claro São o Yumi's Man Você pra chegar No Elo mestre Você teve que engolir Muita porra Caladinho Né seu bosta Se você aguenta E aceita ficar engolindo Porra caladinho De jogadorzinho De LoL Pra pegar mestrezinho Problema seu Eu já chegava E trollava Tá Ou o filha da puta Joga do jeito Que é pra jogar Que nem macho Ou vai perder o jogo Ou vai fazer O que deve ser feito E vai dar flash Pra frente Com o Super Xan Não Ou vai perder Agora Se você quer lá Ficar brincando Ai Peguei mestre No LoL Fiquei jogando De Lux Ficava soltando Os poderzinhos De longe Deixava os caras Lá se fodendo Né Galera fazendo merda Problema seu Tá de parabéns Legal hein Pegou mestre No LoL Não sabe jogar Com nenhum campeão Não joga bem Com nada Pega qualquer coisa Só pra ficar lá Né Na espreita Soltando poderzinho De longe Quietinho Irmão Me respeita seu merda Eu jogo pra aniquilar Todo mundo Tá maluco bicho LoL não é pra mim não Meu potencial Era muito além Daquilo lá Muito além Era perda de tempo LoL É jogo pra pessoas medianas Essa é que é a verdade É jogo pra quem Fica lá LoL virou isso aí É jogo pra quem Fica lá quietinho Solta poderzinho Brinca de fazer curinha Entendeu É isso ali ó Né Fica discutindo Com os caras lá Todo mundo fazendo merda E ninguém faz O que deve ser feito Essa é a verdade Vou jogar 5 mil No fusão sexta Vai tomando a X1 Com o sal Ô Jão A X1 vai chegar Hein Com o sal Com o sal Vamos comprar a X1 Com o sal A gente vai chegar Lá no No mercado Com o sal Aqui ó Ó Olha a gente Chegando no estacionamento Com o sal Ó Ó Hã Hã Bom dia Xande Deus abençoe Tenho dois amigos Um gastou mais de 500 reais Em OnlyFans E o outro pagou uma prostituta Cara Eu acho que você é pior Que os seus amigos Porque se você Tá questionando Os seus amigos Mas você é amigo deles Você é pior do que eles Hã Você é o mais Você é o mais Perdedor deles Não acha Estou pensando em cortar O contato Ó E tá pensando ainda Fala a verdade Que você tá pensando mesmo É ir lá no prostíbulo Com eles Né seu merda Hã Que vergonha Cara Olha o tipo de gente Que essa molecada anda Vé Puta que pariu Já toma aí ó Obrigado por raspar a cabeça E ficar feio Agora tem mais mulheres Pra me pegar Ah nossa Concorrência Aham É Concorrência Eu sou a bunda Me respeita Eu sou casado Seu pedaço de coprólito Ah concorrência Quem vê Pensa né Concorrência Vocês não concorrem Com ninguém E já não conseguem Ficar com ninguém Você imagina se tivesse Uma concorrência Que fosse Não tem concorrência Hoje em dia Os homens Acabaram Foram exterminados Dilacerados Eles estão Se preparando Todo sábado A noite Passando Maquiagem Não tem concorrência Cara Nunca teve tanta Mulher por aí E vocês vivem Reclamando Que não acha Mulher Ah porque Não Vocês estão de brincadeira Comigo O que não tem É homem Acabaram os machos Já era Já era Leandro Mello Super chato Tu vai protagonizar O Michael Scofield Também vai ser Tchola Que nem ele Na vida real Não porque O Michael Scofield Não tem 45 de bíceps Que nem eu né Vai ser outro nível De série Irmão Aguarda 2024 Você vai acompanhar Aí Prison Break Remake É um remake Irmão Beleza Bom dia Bom dia Super carecão Deixa eu dar um beijinho Nessa sua careca Manda o double E assiste esse vídeo Por gentileza Tamo junto Eldon Toma Que mané Dar beijo na careca O cara que ele dá um beijo Rapazes Bom dia Chanda Você está parecendo Meu pio Pio Quando eu raspo ela E aí E o debate Com o Serjão Que foi para os Estados Unidos Ver o lançamento Amo você Tamo junto irmão Tudo nosso Então Serjão Ele foi patrocinar Quer voltar Falou que não me amava antes Só para eu não voltar com ela E ela se machucar Mas é fraude Até porque está seguindo Até o ex dela Que ela falava que traumatizou ela antes Pois é Ou seja É uma garota que Infelizmente está sucomida Nem ela sabe o que está fazendo Chanda Olha o link da vaquinha E você é mais perdedor ainda Porque você está stalkeando a menina Você está vendo até quem ela está seguindo Ou deixando de seguir Quando você na verdade Tinha que esquecer isso E deixar totalmente de lado É uma garota que já está comprometida Irmão Você nunca pode valorizar Quem não se valoriza Isso não existe Você vai se lascar Vai sair desvalorizado E passando vergonha ainda Já assistiu algo do canal Yeshua? Ele explica a inversão E a matrix que estamos vivendo Adiciona no Insta aí pai Te mandei mensagem Pô irmão Mas por agora A gente come só feijão puro 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 Feijão puro